Muito bem vindos a mais um vídeo, hoje temos mais uma dica deliciosa, um bolo pão de ló super fofinho, rápido e fica uma verdadeira delícia Vamos estar utilizando 4 ovos 200 gramas de açúcar 150 ml de óleo Agora vamos bater esses ingredientes Já com tudo bem batidinho, agora você vai estar adicionando 200 gramas de farinha de trigo 1 colher de sopa de essência de baunilha 150 ml de água Mistura tudo mais um pouquinho E daí agora você pode estar finalizando com 1 colher de sopa de fermento de bolo Forma untada com margarina e farinha de trigo, transfira a massa Forno pré-aquecido a 180 graus, asse o bolo por 30 a 35 minutinhos ou até que você espete o garfinho e saia sequinho Enquanto isso vamos preparar a nossa cobertura Eu vou estar utilizando 1 copo de leite, 1 colher de sopa de amido de milho Aí você mistura bem para dissolver esse amido antes de ligar o fogo Já com tudo bem misturadinho você vai estar adicionando 3 colheres de sopa de açúcar 3 colheres de sopa de achocolatado Agora você já pode ligar o fogo e daí você vai misturar sem parar Você começa a mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês que é o ponto ideal Assim que ele começa a ferver você já pode desligar e reservar para colocar em cima do bolo Meu bolo já ficou prontinho, ele ficou por 35 minutinhos no forno Eu vou espetar o garfinho aqui para entrar o recheio nele Olha só, fica muito macio esse bolo Vou adicionar aqui toda a minha cobertura sobre o bolo E também vou estar utilizando o granulado Aproveitando, deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue A outras pessoas que também querem uma dica deliciosa como essa Se você for novo por aqui, se inscreva no canal Sempre tem uma dica nova para você E olha só que maravilha Além de delicioso, super fofinho, super rápido Uma verdadeira delícia Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui e me deliciar com esse bolo maravilhoso Tchau, tchau, até a nossa próxima dica Tchau, tchau, tchau Tchau.